Ela foi chamada para fazer um musical. Ela e várias outras atrizes para fazer o estúdio Agildo. Ela volta totalmente magoada com ela mesma, sofrida, achando que a carreira tinha acabado. E ela traz essa música e o Silvinho fez um cabelo magistral. Quando eu olhei, Juan Carlos Berardi me bota todos os bailarinos da Globo na frente e ela não era a escalada a ser a estrela do espetáculo do Agildo. Ela era mais uma. E naquele momento que ela fez Tutte le Femme, Augusto César Vanotti e Josip. A escolhida foi ela. Tchau.